Hoje, Eu não quero ter fio. É da sua natureza, Juma, está no seu caminho. A cruz do sangue dos Leôncio com uma marlá me dá esse bisneto, Juma. Juma decide que é hora de se entregar por completo ao amor de Jovem. Eu não vou mais me negar, Juventil. Mãe, eu não vou mais lhe negar, não. Volta pra ele, o que eu estou lhe querendo? PANTANAL